Violência, violência, violência. Essa é uma palavra que cada vez mais ouvimos nos últimos dias. E a notícia não é nada boa. Curitiba, gente, já não é mais a mesma cidade. Está em sexto lugar como capital mais violenta do Brasil. E hoje tem o dobro da média nacional de assassinatos. Coloca no ar. Notícia antiga, mas frequente. Chocante, mas que se repete tal qual reprise de novela em que já sabemos qual vai ser o próximo capítulo. Os assassinatos estampam noticiários e revelam a fragilidade de um sistema que há anos não vai bem. O tempo passa e os números só crescem. Curitiba já é a sexta capital mais violenta do Brasil. São 56 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mais que o dobro da média nacional. Que é de 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas. E tem mais. Curitiba é a única cidade desenvolvida que aparece entre as oito mais violentas. Mas por que uma cidade considerada de primeiro mundo ainda enfrenta esse tipo de problema? Primeiro, o crescimento da juventude. A juventude cresceu bastante nesse período. E a região metropolitana também cresceu bastante nesse período. E criou bolsões de pobreza. No momento que você cria bolsões de pobreza, automaticamente você tem uma política pública, tanto na questão de organização da cidade, como na questão de segurança, e fazer uma interdisciplinaridade. O que quer dizer isso? É conjugar a questão da saúde, da educação, junto com outros fatores, que é a violência, você não consegue fazer a prevenção. É o que está acontecendo. Não há prevenção no estado do Paraná hoje, principalmente em Curitiba e região metropolitana. Os municípios não se conversam. Na Grande Curitiba, a situação é ainda pior. De acordo com dados do mapa da violência do Ministério da Justiça, a nossa região metropolitana é a terceira mais violenta do país. Para se ter uma ideia, só em São José dos Pinhais foram 62 assassinatos este ano. Mais de um homicídio por dia. O que chama atenção é que cada vez mais jovens têm sido vítimas de homicídio. De 1998 a 2008, o número de moças e rapazes que morreram assassinados aumentou 240%. Seis em cada dez desses jovens tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Situação que este sociólogo viu de perto. Em 2001, César Bueno de Lima realizou trabalho com 24 jovens traficantes que estavam cumprindo medida de liberdade assistida. Acompanhou a rotina, o estilo de vida dos adolescentes e constatou que todas as histórias tiveram o mesmo final. Os 24 rapazes morreram assassinados. A sociedade tem que admitir, o Estado também tem que admitir que há um processo de falência do modelo atual de repressão e controle. Tem que investir melhor na segurança pública, mas investir tanto, por exemplo, melhores salários para os policiais, melhores condições de vida para os policiais, e esses policiais terem mais sensibilidade na solução dos conflitos, operando numa base de prevenção e não de repressão. De olho no futuro, o sociólogo e especialista em segurança concordam. É preciso encarar o problema da violência de frente para que as próximas estatísticas não sejam tão trágicas. Primeiro, políticas públicas eficientes, oferecer uma educação de qualidade, isso é uma questão séria e estrutural. O Estado não pode negligenciar essa questão. Uma política que ofereça mais solução preventiva do que repressiva. Este é o caminho que a gente tem para evitar essa absurda estatística na qual o Paraná representa um dos topos no que tange à violência e à morte de jovens. Integração entre políticas públicas. Integração com a educação, integração com a saúde, integração com a Secretaria de Esportes, integração com a Secretaria de Segurança Pública. Agora, o problema é que não acontece. A Secretaria de Segurança Pública, ela quer ser autônoma de tudo isso e não faz uma integração. Então, esse que é o principal fator. Se nós queremos resolver o problema, definitivamente, é fazer a integração entre políticas públicas. Muito bem. Houve mudanças. O secretário da Segurança Pública, hoje é um delegado da Polícia Federal. Houve mudanças no comando da Polícia Civil do Estado do Paraná. Houve mudanças no comando da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós estamos fechando o mês de fevereiro. Eu não vi nada. Eu até agora não vi nada. Aliás, eu ouvi ontem, na cidade de Cascavel, o governador do Paraná, o Beto Richa. Roberto Requião ficou oito anos do governo. A gente volta e meia se refere ao governo. Lembra da figura de Roberto Requião. Beto Richa ontem fez críticas em relação aos oito anos do governo que o antecedeu, que não investiu em políticas públicas para combater a violência. Lembra quando a gente denunciava aqui, a violência está crescendo. A equipe de produção do Balanço Geral mantinha contato com a Secretaria de Segurança Pública. Não vamos falar nada sobre o assunto. Era essa a única resposta que vinha da Secretaria de Segurança Pública. Nós denunciamos aqui. O PCC tem banco aqui em Curitiba. Secretaria de Segurança Pública. Pombas! Vocês estão valorizando o PCC? Não! Nós estávamos denunciando e queríamos uma atitude do governo naquele momento. O PCC tem quartel no sítio cercado aqui em Curitiba. Mas pomba, Gilberto, você só fica falando do PCC. Não! Eu quero uma ação efetiva da Secretaria de Segurança, dos homens inteligentes que compõem a polícia do Paraná para combater, para ir de encontro. Eles estão tomando conta da nossa cidade e do nosso estado. Agora, em dois meses, não vai dar para o governador Beto Richa também desatar esse nó que foi deixado pelo governo passado. Aí, ó. Eles não estavam nem aí, ó. É fácil. Ao invés de você gastar em segurança pública, é muito mais fácil recolher o corpo, colocar no camburão, custa bem menos e despachar lá no Instituto Médico Legal. Aliás, falando em Instituto Médico Legal, hein? Atenção! Vem pra cá! Um rapaz foi assassinado na Fazenda Rio Grande e foi notícia hoje, lá na Rádio Difusora.